Fala galera, beleza? Eu vim aqui gravar esse vídeo porque eu gostaria de fazer um desabafo sobre essa plataforma que eu deixei no título, tá? Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você tem interesse em se cadastrar nessa plataforma e quer saber se é confiável ou você foi igual eu e foi enganado, tá? Eu tava ali no Facebook rolando e apareceu um anúncio pra mim dessa plataforma e eu vi muitos comentários, né? Decidi fazer o teste e tal aí você começa a jogar, eles te dão um bônus, tá? Para você iniciar, começar a jogar aí você vai jogando, vai ganhando, vai ganhando e tal, aí você, beleza, tá ali com seus 300 reais você decide fazer o seu saque, tá? Porém, na hora de você fazer o seu saque eles te pedem para você fazer um Pix pra você conseguir retirar esse saque, tá? E aqui eu gostaria de deixar um alerta muito importante para você, tome muito cuidado com esses tipos de plataforma que estão fazendo isso, tá? Porque eles falam que esse Pix é para você conseguir estar recebendo o seu dinheiro, eles falam que você vai fazer esse Pix pra eles, que eles vão te colocar na fila como prioridade para receber o dinheiro que você ganhou na plataforma e isso é por enganação, é golpe, tá? Você vai fazer o Pix e não vai receber o dinheiro que você ganhou nessa plataforma, então tome muito cuidado mesmo, porque tem diversas plataformas igual a essa do título que está aplicando esse tipo de golpe, tá? E eu já gostaria de deixar uma recomendação aqui para vocês caso vocês tenham interesse, tá? Eu achei essa semana uma plataforma que realmente é confiável que realmente está pagando, já fiz os testes, já até recebi nela, vou deixar um comprovante aqui, tá? Para vocês verem que é real, ela está pagando via Pix, tem todos os jogos, todos os fortunes e o melhor de tudo é confiável, né? Ali você sabe que você pode estar colocando seu dinheiro, fazendo a sua aposta e o melhor, conseguindo ganhar recebendo, tá? Sem nenhuma dor de cabeça, tá? Então pessoal, esse foi um vídeo rápido, tá? Porque eu gostaria de fazer esse desabafo, porque assim, tem muita plataforma enganando a gente, tem muita plataforma no mercado, infelizmente, mas graças a Deus, esse ano está tendo essa regulamentação e essas plataformas que estão aplicando esses tipos de golpes vão sumir do mercado, só vai ficar no mercado de apostas as plataformas confiáveis, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo, esse foi o alerta, esse foi o desabafo, tá? E lembrando, eu vou deixar essa plataforma que eu estou usando, que está realmente funcionando, está pagando via Pix, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para ajudar vocês, tá? Então, espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tá? E se te ajudou, deixa um like, um comentário para que esse vídeo chegue para outras pessoas também, que precisam saber sobre essa plataforma do título, ok? Fiquem com Deus e até mais. E aí Fiquem com Deus e até mais.